Oi gostosa, oi gostoso, Robertinha Gamer, a glamurosa dos games, trazendo mais uma gameplay aqui pra você e vamos hoje em busca do meu primeiro Vital Orb 7. Será que eu consigo? Gente, deixa eu contar pra vocês que eu nunca peguei um Vital Orb 7. Vocês acreditam nisso? Podem acreditar, viu? Opa! Primeiro. Não! Que droga! A conexão tá boa, não tá lagada, então vamos lá ver se eu consigo então... Não! Que droga! Cai em cima ali de todo mundo! Deixa eu jogar uma granada... E vamos ver se eu consigo pela primeira vez o meu Vital Orb 7. Olha lá onde tá o espiga! Ixi! Nossa! Eu não acredito que você me matou! Será que tá com lag? Então vamos lá! Sem desanimar, viu glamurosa? Eu não tô acostumado a jogar nesse mapa... Mas vamos em frente! Torçam pra mim aí pessoal! Onde é que a espiga não tava? Olha! Em cima do negócio! Olha! Ai meu Deus! Não jogam nada e só atrapalham! Cá, espiga! Quero pegar o meu Vital Orb 7. Não me atrapalhe, por favor! Tem um espiga aqui! Não, senhor! Você não vai me matar! Olha! Como é que ele sabia que eu tava aqui! Perdemos o controle! Perdemos o controle mesmo! Nossa! Tá muito lagado! Deixa eu ir por aqui! Não! Gente, mas tá horrível a conexão! Desse jeito aqui nós vamos conseguir muito, né? O Vital Orb 7! Olha! Tem espiga aqui! Cadê? Ah, pegou! Cadê os espigas? Cadê? Cadê todo mundo? Ah, não acredito que eu perdi essa batalha pra você, menino! Que droga! Eu vou pegar o Vital Orb 7 sim, senhor! Tem que eu troque aqui de... Olha o menino em cima! Você achou que eu não te vi aí! Ah, meu Deus do céu! Que droga! Eu não tô tendo sorte! Que droga! Quase! Ai, gente! Me ajuda! Me ajuda, espiga! Pegar o meu Vital Rub 7! Ai, que droga! Me ajuda! Não, não foi não. Pera aí, deixa eu ver se vai melhorar. Opa! Opa! Não acredito! Que droga, gente! Vital Orb 7 mais uma vez! Ai meu Deus! Socorro! Vital Orb 7 mais uma vez! Hum, você está vindo aqui? Pega! Obrigada! Já pegaram Vital Orb 7! Ui! Não! Isso! Isso! Isso mesmo! Vamos lá que você consegue! Clamurosa! Será que eu consigo? Mas pega! Aparece aí! Põe a cabeça menino! Ui! Põe a cabeça foi ótimo! Nossa! Mas está dando muito lag! Está dando muito lag! Está dando muito lag! Vamos lá! Cadê meu Vital Orb 7? Opa! Já pegaram outro orbital! Opa! Você poderia me dar um pouquinho desse seu! Cadê que estão vindo aqui? Deixa eu recarregar! Eu vou matar dois! Eu vou matar dois agora! Que droga! Eles mataram! Estão! Está entrando aqui dentro! Xiii! Cadê os Espega? Parece a Espega! Deixa eu ir por aqui! Espera aí! Morre menino! Não! Por que que eu não aguardei? Vamos lá! Começar tudo de novo! Ai ai! Tem um passarinho aqui do capeta do demônio me seguindo! Sai para lá menino! Vem aqui Espega! Cadê? Cadê? Cadê vocês? Vamos lá! Deixa eu ir aqui pelo centro! Estão vindo aqui! Pega! Pega! Não! Não! Tchau! Que droga! A conexão não está muito boa não! Mas vamos lá! Em busca do meu primeiro Vitor! Vitor! Ahahahahahahahahahahahahahahaha! O importante é a gente poder se divertir! Não é verdade? E eu sei que vocês vivem rindo de mim aí porque eu sou uma noob, né? Veneno, sai daí! Não! O que é isso aí? Não, foge, foge! Para que eles não entram. Esse sistema aí... Ah, pronto, já passou. Ai, que droga! Socorro! Não, não! Peguei! Deixa eu ficar esperto aqui! Ela está vindo ali! Estou impressionando! Estamos na frente! Ah, tá! Eu estou vendo o tanto que está na frente! Ui! Bela! Ai, meu Deus! Minha munição acabou! Cadê essa? Cadê essa? Eu não gosto de jogar de 12! Ai, socorro! Temos posição para Lightning Strike! Temos posição para Lightning Strike! Será que não é dessa vez que eu vou pegar o... Hã? A gente está aqui em cima? Onde está? Socorro! Ai, não foi dessa vez! É mais um fail! Né? Em rede nacional! Mas eu vou sim, tá? Trazer mais uma gameplay em busca do meu Vital Orb 7! Que é uma vergonha! Uma jogadora há muito tempo de Call of Duty não conseguir pelo menos o seu Vital Orb 7! Tá bom? Espero que vocês tenham se divertido! Obrigada pelo seu carinho da sua audiência! Se inscreve aí no meu canal! Tá? Para você poder curtir aí os meus vídeos! Tá bom? Me segue no Twitter! Que eu vou ficar muito grata a você que vai me acompanhar! E vai se inscrever aqui no meu canal! Tá bom, meu amor? Um beijo a você! E até o nosso próximo encontro!